A CIDADE NO BRASIL Vamos aqui conhecer o palco Onde a gente vai fazer o espetáculo Deve ser bonito Tem que ser por aqui Olha, queres ver? Deve ser bonito Eu vou aqui Me espalhar aqui Não vais nada Já viste? Esta é a sala onde a gente vai fazer o espetáculo O que é que tu achas? Acho bem, mas é para quem gosta e sabe fazer Agora o que é que eu vou ali fazer? Ui, sim Na verdade já lá vão Trinta anos Quase É impressionante Às vezes fico assim tipo a pensar que Já ando há trinta anos a fazer estas coisas Pronto, num processo Com muitas fases diferentes Mas foi há trinta anos Mas foi há trinta anos Foi em 1993 Que eu fiz o meu primeiro solo Foi apresentado na Cultura Geste Numa homenagem a Isadora Duncan Que na verdade Curiosamente até é uma referência a esse trabalho Estar aqui nesta peça com a minha mãe E desde aí E pronto Fui desenvolvendo o meu percurso E criei na verdade Depois a minha primeira peça Mais reconhecida em Em 2000 Que foi o dueto António Miguel Foi um trabalho que me abriu muitas portas E trouxe muita visibilidade Alguns prémios inclusive Na altura Muita circulação nacional e internacional com o trabalho E pouco a pouco fui tentando Procurar o meu lugar A minha assinatura Como se costuma dizer Muito do meu modo Do meu jeito Com fases difíceis Com crises Com vontade Muitas vezes De abandonar tudo E aqui estou hoje Tipo A fazer esta Este trabalho Que para mim Parece-me que Eu estou sempre a dizer isto Parece que fecha um ciclo Mas depois há sempre mais um capítulo que se abre Mas a fazer esta peça hoje Com a minha mãe Parece-me o final de um ciclo Qualquer O desejo Na verdade O desejo Ele já existia há uns anos Porque desde que a minha mãe começou a ter sinais de Demência Ou de senilidade Ou de... Pronto, eu sei que são palavras difíceis de Mesmo de dizer Mas a partir do momento em que ela entrou Como diz a pessoa que está a trabalhar comigo na dramaturgia Desde que ela entrou no mundo da fantasia Eu comecei a olhar para a minha mãe de um outro lugar E apercebi-me que havia ali um... Um lado dela que eu desconhecia Que era um... Um mundo E uma... Quase uma identidade que se revelou ali Com a qual eu de repente me revi Quase que... Quase que uma espécie de espelho Tipo... Ah, eu agora percebo Que eu sou o que sou Porque esta pessoa existe E... Porque de repente houve uma série de filtros Que... Que se desvaneceram Que caíram Na relação mãe-filho Na hierarquia, não é? Na... Na questão do... Quase da representação dos papéis, não é? A mãe e o filho Apesar de... Pronto, as mães A minha pelo menos Tive sempre uma relação muito... Muito próxima E ela é uma pessoa muito... Sempre foi uma pessoa muito importante Na minha vida Mas havia sempre aquele lado Um bocadinho mais da separação da mãe Ouvia muito... Muita aproximação afetiva No sentido do toque Da... Havia sempre aquela distância Apesar de... Do afeto que existiu E... E a partir dali Parece que uma série de coisas De... Desses... Cenários Começaram a desmanchar E eu comecei a ver outra pessoa Por trás daquele lado Mais da mãe E do filho E comecei-me a aproximar mais dela E ela também de mim E a criámos uma relação muito próxima E... Onde eu descobri Que era possível Uma... Uma liberdade muito grande Onde era possível Nós fazermos tudo Juntos Dizer disparatos Cantar Dizer coisas absurdas Rirmo-nos juntos E eu... Aí comecei a achar que Gostava muito de ter em cena Ai que giro eu fazer um espetáculo com ela Porque eu sempre tive esta atração Por trazer pessoas para a cena Que estão fora do... Do contexto profissional Aquele lado um bocadinho A fragilidade O lado... Quase que... O lado amador Que é uma coisa que eu sempre achei fascinante Que é o... Aquilo que a gente não consegue controlar E que transparece em cena E isso foram sempre coisas que... Que me interessaram E ao vê-la Comecei a achar que podia trazê-la Para este... Para este lado Para este universo E mostrá-la Só que na altura Depois abandonei Porque... Na altura andava muita gente A fazer peças com os pais E com as mães E com os avós E não sei o quê E eu na altura achei que não era o momento Que tinha que deixar passar Um bocadinho essa... Essa... Essa onda E o tempo foi passando E pronto E ela obviamente também se foi degradando Não é? Não... Fisicamente é óbvio Apesar dela ser uma pessoa muito ágil E muito ativa Mas em termos psicológicos Mentais Começou a... Pronto, isto é uma doença degenerativa Não é? E... E então o que aconteceu Foi que eu fiz a minha história da dança Que é uma palestra Que nós fazemos no Rumo do Fumo Onde convidamos artistas Para falarem sobre a história da... A sua história da dança E eu fiz a minha E acabei a minha Com o vídeo da minha mãe a dançar Porque eu durante o processo Que estou com ela Filmo muito Faço fotografias com ela E então Mostrei um desses vídeos Na minha palestra Acaba essa minha palestra Com uma referência final Que é a minha mãe E a Laura Lopes Aqui do TBA Viu esse... Viu esse... Viu essa palestra E depois gostou muito desse vídeo E desafiou-me a criar uma peça A partir desse vídeo E foi assim que nasceu O Miquelino e Miguel Olha, o meu desejo Passaram muitas coisas Tem sido um processo muito complexo Muito... Denso até emocionalmente Porque obviamente eu estou a trazer a minha mãe Para o meu trabalho Que ainda por cima Que é uma coisa que até É... Eu quero referir no trabalho Que é... Eu, por exemplo A minha mãe nunca foi ver o meu trabalho Artístico Curiosamente Porque eu sempre senti Que havia ali um gap Entre mim e ela E a família dela No fundo Uma família conservadora E eu parece que escondia qualquer coisa De uma espécie de assumir a minha A minha identidade Nomeadamente sexual e tudo E achava que os meus espetáculos Como eram muito disruptivos No sentido muito... Não provocadores Porque eu não trabalho Sobre a provocação Mas... Eu trabalho muito Sobre o desmanchar As convenções E os... E os códigos E as representações Sejam elas sociais Políticas Ou até artísticas E por exemplo O facto de usar a nudez O facto de fazer muitos Esparatos em cena De usar um bocado O grotesco O absurdo Eram coisas que faziam Com que eu não conseguisse Não me sentia confortável Para trazê-la Aos meus espetáculos E também porque Se calhar havia esse fosso Porque ela também Apesar de me apoiar Ou me deixar fazer O que eu fazia Nunca mostrou verdadeiramente Vontade de dizer Ai eu quero ir ver o teu espetáculo E então havia essa... 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 Essa dificuldade E agora Ao reencontrarmos com Neste momento Das nossas vidas Ela com 87 anos Diagnosticada com esta doença E eu Quase a completar 60 anos Num fim de um percurso também Num fim de uma fase Do meu... Do meu percurso Achei que Que era interessante então Eu tentar E acho que foi um bocado O desafio também Ao falar com a Laura que era como é que eu podia transpor para o palco, e é um bocado o desafio deste trabalho, a relação privada que eu tenho com ela neste momento. Essa tal relação um bocadinho desregrada, absurda, louca entre mim e ela, onde a gente brinca disparata, onde eu também às vezes tenho que ter o papel quase, como ela brinca comigo às vezes que diz que eu sou o papá e ela é que é a filha, porque também há muito esse lugar, e então há todo esse jogo que a gente faz, e a ideia do espetáculo é a transposição para o teatro, para o espaço cénico, tentar captar ou capturar essa energia, essa vivência. E essa é a grande dificuldade também deste trabalho, porque é um trabalho que vivo muito também de um momento, e a minha inquietação e a minha frustração é que nem sempre o que a gente vive no privado consegue passar para o público, mas é nesse caminho, é nesse percurso que o trabalho tem que acontecer, e é isso que me interessa fazer neste trabalho. hoje é dia de festa! Hoje é dia de festa! Está toda contente porque eu já não vinha cá há muito tempo, não é? Hoje é dia de festa. Vinha o meu filho. Ah, é um dia de festa. Pois, o risco é a grande palavra, é que de repente ao fim de quase 30 anos de estar a fazer estas coisas e de estar, pronto, de ganhar ferramentas de defesa, de repente sinto-me muito desprotegido, quase. É quase que é um espetáculo que às vezes parece que não tem rede. Põe-me num lugar quase como se eu estivesse a começar e não soubesse ainda muito bem como lidar com a cena. E isso tem sido um processo muito rico por um lado, mas muito doloroso por outro, porque eu estou sempre à procura onde é que eu também encontro o meu lugar dentro desta peça. E estando ali com esta pessoa que é a minha mãe e que também está a ser uma performer, uma atriz, uma bailarina. E isso tem sido muito curioso, tem sido um desafio enorme, sim. Tem toda. Este espetáculo, como tudo, no fundo, acho que nós, o espetáculo é muito sobre o tempo e sobre a memória. Eu gosto muito de trabalhar, já trabalho muito sobre isso, sobre a memória, sobre o tempo, seja a minha memória, porque eu trabalho muito a partir da minha história pessoal. E este trabalho, mais do que nunca, é muito sobre uma memória, sobre a memória, sobre a nossa memória juntos, sobre a memória da minha mãe, sobre a falta de memória e sobre a felicidade também, às vezes, de não ter memória. E isso também é uma coisa que eu tenho me apercebido muito neste processo, que é a memória, às vezes, causa-nos também muitos problemas e muito sofrimento. E então, o facto, às vezes, de não haver memória é muito estimulante, porque nos deixa num lugar sem julgamentos, sem uma autoconsciência constante. E isso é uma coisa que tem sido muito interessante neste projeto. e que temos estado a explorar. Acho que é por aí, sim. Houve tantas revelações para mim, mesmo na relação com a minha mãe, coisas que eu tinha me esquecido que ela sabia. Nomeadamente, a memória do corpo e da dança, vê-la a dançar e o entusiasmo com que ela dança, foi assim, tipo, um momento sublime de ver ali coisas a revelarem-se no corpo, memórias do corpo, que não estão, não só nas memórias que a gente se lembra a contar, mas coisas que o corpo revela. Isso tem sido incrível, tem sido um processo nesse aspecto impressionante de descobrir. Eu tenho aprendido imenso, aliás, eu tenho percebido que o meu papel é muito, normalmente, no espetáculo, eu criei as padrões, não é? E um dos padrões é esta coisa do controle. Nós queremos sempre controlar, não é? Queremos ser eficazes, queremos que a coisa esteja como a gente imagina. E ao trabalhar, e ao estar perante uma pessoa como ela, de repente, é como se eu me percebesse que isso às vezes não é possível. E então o grande exercício é eu ir ser, é ela que me guia, é ela que me dirige e não sou eu que a dirijo. E isso tem sido um trabalho muito forte e difícil, super difícil para mim, em que eu tenho que deixar cair uma série de coisas, de padrões, não é? De vícios, que é uma coisa que continua ainda e que se calhar durante os espetáculos vai acabar ainda por acontecer em alguns momentos. Mas é essa ideia de me deixar levar e não impor, não controlar, não dirigir. O que é o mundo? Opa, não sei, sabes que eu tenho refletido muito sobre o mundo. Nós estamos a viver um momento, eu acho que muito difícil. Dá a sensação às vezes que eu olho que há uma espécie de ilusão, de colapso mesmo de um sistema no qual eu construí e que eu ajudei a construir na verdade também mas que eu olho hoje com uma espécie de nostalgia por um lado e de pensar ah, tudo aquilo que eu projetava de um futuro que o trabalho artístico o meu trabalho podia servir para mudar coisas e quando tu chegas a esta fase da tua vida e percebes que afinal nada muda parece que tudo volta para trás e que piora e então há uma espécie de perda de inocência já ando a sentir isto há uns anos desde as crises de 2012 2011 que eu comecei já a perder um bocado o folgo com esse desejo da criação porque comecei a ver que tudo afinal está muito já tudo capturado pelo sistema por esta coisa um bocado capitalista que está à volta de tudo e que também entrou completamente nas artes esta coisa do mercado do consumo do produto do fast daquilo que é rápido fazer do ir para o lixo de tentar fazer coisas que estão constantemente a desaparecer e a criar coisas e o novo esta coisa da novidade tens de estar sempre a criar novas coisas e acabaste de fazer uma coisa e ela já não existe já foi para o lixo e já não tens tempo eu antes tinha tempo para pensar sobre as peças para maturar as peças hoje não há tempo tu tens de fazer tens de criar uma receita estás a ver tens de ter os mecanismos para que aquilo funcione e depois desaparece estás a ver e eu ultimamente senti que já não tenho tempo para acabar peças estás a ver parece que as minhas peças ficam sempre inacabadas e então este trabalho é tipo o perfeito é como se eu tivesse a acabar uma peça que nunca vai estar acabada estás a ver e parece que faz todo o sentido este trabalho porque no sentido é é a relação com a minha mãe que é é quase como uma homenagem também é dedicar-lhe este trabalho também é saber que ela já não vai estar aqui muito tempo e fecha-se esse ciclo e eu não sei enquanto eu estiver aqui não é que eu me sinta derrotada ou que que vá não sei eu tenho que procurar outros caminhos onde utilizar a minha criatividade a minha loucura os meus absurdos e ver onde é que eu os posso aplicar se calhar numa questão às vezes até de sobrevivência porque para mim a arte tornou-se é a arte da sobrevivência hoje em dia é quase que enquanto há maneiras que faz sentido utilizar aquilo que eu sei neste contexto tão difícil e tão competitivo em que nós vivemos olha eu desejava que a dança fosse este território este lugar onde é possível apesar de tudo experimentar novas novas possibilidades novas maneiras de entendermos a realidade o mundo em que vivemos encontrarmos se calhar outros caminhos ajudar a abrir caminhos para outros lugares para que o mundo à volta tenha outra possibilidade eu diria por aí já me era suficiente que eu aceita